E aí Olha pessoal como é que é aqui é o Simar e sejam bem-vindos a mais um vídeo Oi O Valor que se riu aí é verdade pessoal estou aqui com a minha namorada Camila diz oi estou aqui com a minha linda namorada Camila para anunciar um projeto um projeto esse projeto é a inicialização de um novo canal ah pois é o canal vai se chamar Simor 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 que é Simor 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 que é uma espécie de cabana do Simor em que eu vou trazer gameplays com a minha linda namorada vou trazer gameplays de Minecraft essencialmente ui eu levei agora com uma seta quase no olho deixei-me fugir daqui isto é o que dá a jogar à noite deixa-me só mudar aqui para uau está a torrer atrás de mim basicamente eu vou trazer gameplays de Minecraft de Left 4 Dead de variados jogos que consiga jogar multiplayer com a minha namorada quem sabe microvolts e por aí fora que ela gosta muito né amor é eu sou bem ruim é é mas é o que importa não é ser ruim é o despertivismo né amor e perder para mim gostas tanto perder para mim nossa adoro aham junta-te ao clube e então basicamente pessoal este vídeo é para anunciar o canal que já vai ficar aí na descrição o nome é Simor At que é como eu já tinha dito a cabana do Simor gameplays com a minha linda namorada que vão ficar um pouco atrasados os gameplays com ela porque ela ainda não tem o notebook novo e o notebook dela é muito mau mesmo e então é isso né é não dá para jogar nem Minecraft direito por isso nós vamos esperar um pouco até ela receber o notebook mas podem-se já começar a inscrever porque mesmo ela não tendo o notebook eu vou começar a postar gameplays nesse canal ainda não sei do que é que vai ser em princípio até pode ser de Minecraft a solo continuar basicamente aquilo que eu deixei parado no meu canal que foi a série de Minecraft que parou completamente no canal porque tive outras prioridades e então este vai ser tipo um canal alternativo para eu trazer jogos que gosto e que não trago para o meu canal principal pois não tenho espaço para colocar nele e então quem acompanha o meu trabalho e gosta dele aconselho-os bastante a inscrever-se no novo canal porque vai ser bastante divertido e principalmente o foco do canal vai ser gameplays com a minha namorada quando ela tiver o tal notebook por isso pessoal é só manter-se atentos na descrição que vai ficar aí o nome do canal entretanto pessoal eu ainda não tenho intro para o canal não tenho intro não tenho música não tenho nada por isso se algum de vocês tiver jeitinho para fazer intros ou backgrounds para canais de Youtube sem parceria o canal não tem parceria como é óbvio se alguém quiser fazer um background para o canal em que tenha por exemplo dois bonecos de Minecraft ou sei lá imagens de fundo de jogos variados Minecraft e por aí a fora estão completamente à vontade basta dizerem-me qualquer coisa no meu canal principal deixam lá uma mensagem ou deixam mesmo neste novo próprio canal deixam uma mensagem que eu e a Camila vamos estar atentos às mensagens no canal por isso pessoal quem quiser fazer uma intro ou um background para este canal eu agradeço-vos bastante e com certeza vai ser vai aparecer no canal e acho que o essencial está dito mas há uma coisa amor? quer dizer alguma coisa? amor tu vai ter que fazer alguma musiquinha para o nosso canal a minha namorada está apaixonada com o Niki Nikita na altura ficou apaixonada com a música e então agora quer uma música só para nós eu vou morrer basicamente basicamente ela quer uma música feita por mim provavelmente na nossa aventura de Minecraft eu sou capaz de fazer uma música tipo como fiz para o Niki do Niki Nikita sou capaz de fazer uma música para a nossa série tu vai fazer uma música tá ok pronto já sabem como é que é as mulheres elas é que mandam eu vou fazer uma música para a nova para os novos episódios de Minecraft com a minha namorada mas mesmo assim não tem nada a ver com a intro para o canal porque a intro vai ser sempre metida em qualquer gameplay mesmo que não seja Minecraft por isso agradecia que se alguém quisesse fazer uma intro ou um background agradecia bastante e pronto pessoal espero que tenham gostado da notícia porque acho que vai ser bastante bom tanto para mim para trazer novos jogos e também para a Camila para começar no mundo do YouTube comigo que vai ser bem giro e bem engraçado espero que tenham gostado da notícia pessoal queres dizer uma coisa amor não não está tudo dito não está então pronto pessoal espero que tenham gostado se gostaram deem um like e um favorito ajuda muito fiquem bem vá peace tchau 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 Tchau.